Olá, muito boa noite. Está começando o Redação TVE desta sexta-feira, 27 de setembro. E abrimos o programa com a última entrevista da série com os candidatos a prefeito de Porto Alegre, iniciada ainda na semana passada. Lembrando, a ordem de apresentação e os temas foram definidos em reunião com as assessorias e o tempo é de 12 minutos, sendo 1 para a apresentação, 10 para responder a perguntas sobre mudanças climáticas e meio ambiente, infraestrutura, mobilidade, saúde e educação e mais um minuto para as considerações finais. O nosso entrevistado é o candidato César Pontes, do PCO, que tem como vice Ulisses Lima, do mesmo partido. Seja muito bem-vindo, candidato. Começamos pela sua apresentação, então. Um minuto, boa noite. Não precisa do microfone porque você já tem uma... Então, boa noite a todos que nos assistem. Eu me chamo César Pontes, sou candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo PCO, partido da causa operária. Nasci em Porto Alegre, de uma família pequeno-burguesa. Meu pai era funcionário público, minha mãe professora. Fiz toda a minha escolaridade em escolas públicas. Me formei nos anos 80 em licenciatura plena, em História. E, a partir daí, durante algum tempo, fiquei afastado do estado do Rio Grande do Sul e retornei há cerca de quatro anos para reiniciar minha vida na cidade. Perfeito. E como você é professor, professor aposentado, vou começar, então, fazendo uma pergunta na área de educação, para saber quais são as suas propostas para melhorar a qualidade de ensino de Porto Alegre, que caiu muito no último índice do IDEB, e também ampliar a oferta de vagas nas creches. Sim, as creches aí são as creches conveniadas. Ou outros sistemas que venham a ser convenientes para a avaliação. É assim, a questão da educação, vamos começar por uma abordagem geral. A educação, ela está passando por uma crise que é um reflexo da situação de crise fiscal que vive o nosso estado já há décadas. Há cerca de uns 40 anos, nós estamos vivendo aí uma crise fiscal em função da dívida pública municipal. Isso acarreta um orçamento cada vez mais minguado, de ano para ano. E grande parte dos recursos que são arrecadados são comidos pela cobrança dos juros. Ou seja, é um dinheiro que é entregue para o sistema financeiro, os grandes bancos, que são os credores do município. E não é possível fazer muita coisa nessa área da educação, que exige aí uma reestruturação das escolas, que estão deficitárias, melhores salários para os professores, melhores salários para os funcionários, uma participação mais intensa da comunidade escolar nas decisões que dizem respeito às escolas. E, assim, concursos públicos que eliminem esses empregos temporários e as terceirizações que precarizam muito o trabalho. A questão, por exemplo, da formação dos professores, de cursos, que aperfeiçoem os professores, isso aí praticamente não existe. E a carga horária também dos professores, o número de alunos nas salas de aula, também são problemas crônicos. Mas todos esses problemas que eu referi, eles precisam de dinheiro para ser resolvidos. E o dinheiro é o que não está existindo. Pois é, e aí, como é que a gente resolve? Resolve principalmente a prevenção contra as cheias. Vamos falar agora de um assunto muito importante para essa eleição. Como evitar que novas enchentes venham a devastar a cidade? Bom, primeiro, nós temos que escolher melhor os nossos gestores públicos, né? Porque eles tiveram um desempenho muito lamentável no que diz respeito a essa tragédia. Mas é assim, nós precisamos fazer com que o povo, os porto-alegrenses participem mais da vida política. Nós temos que incluir o cidadão porto-alegrense na tomada das decisões. A questão do poder, do poder político, é a questão central. Porque, assim, os recursos, quando são necessários os recursos para serem empregados em setores empresariais, o Estado sempre dá um jeito de conseguir crédito para esses empreendedores. Agora, no que diz respeito a esses serviços essenciais, como educação, mobilidade urbana, transporte coletivo, segurança, isso tudo aí depende dos recursos financeiros. E os recursos financeiros são sempre determinados a partir do que sobra, do repasse que vem do governo federal, das receitas que são recolhidas pelo Estado, pelo município, a princípio, depois passa para a esfera do Estado e o Estado passa para a esfera federal. E o que vem de retorno é muito pouco. Não dá para se realizar nenhum projeto ambicioso em função da exiguidade de recursos financeiros. Bom, dentro do que é possível, na sua avaliação, então, em termos de infraestrutura, o que pode ser feito para melhorar? Vamos falar aí de sistema de drenagens, casas de bombas, diques, enfim. O sistema que existe, ele funciona se ele for preservado. Como ele não foi preservado, ele não funcionou. E isso já vem sendo sucateado há décadas. Os gestores públicos, tanto o nosso administrador da cidade, quanto o governador do Estado, eles estavam cientificados de que poderia acontecer algo grave. Para a amiga ter uma ideia, os recursos alocados para a defesa civil pelo Estado em 2023 foi de 100 mil reais. É uma quantia irrisória. Mal dá para pagar os funcionários. E, em 2024, ela foi a metade dessa quantia, foi 50 mil reais, que não compra nenhum carro popular. Então, esses senhores, eles se apresentaram como campeões da defesa dos interesses da cidade, colocando jalecos e fazendo uma série de depoimentos aí pela imprensa para tentarem fugir da responsabilidade, chamando a atenção principalmente da questão climática. Porque, assim, a resposta que se dá para buscar os responsáveis pelo que ocorreu estão sendo transferidos do poder público, ou seja, dos gestores, que deveriam ter uma resposta mais adequada para dar, e é passado por um assunto que é mundial e que não tem uma solução. Isso aí não depende apenas da vontade do prefeito ou de uma cidade. A questão climática é uma questão mundial. Os grandes poluidores são os outros países, principalmente os países ricos. Então, nós achamos que audiências públicas devem ser feitas, técnicos devem ser chamados, e a população deve participar com o poder de decisão nessas audiências. Certo. Passamos agora para a mobilidade. O plano de eixos gerais, utilizado como plano de governo por todos os candidatos do PCO no país, defende um sistema de transporte com estatização para garantir que o transporte seja gratuito para todos. Como funcionaria esse sistema aqui em Porto Alegre? Então, nós propomos esse sistema pelo seguinte. Porto Alegre é uma cidade que tem carros em excesso. E o trânsito é por demais caótico. Então, a solução é implantar um sistema de transporte coletivo de boa qualidade, de muito boa qualidade, gratuito e sob o controle total do poder público. Isto é, que seja estatizado. Agora, para fazer, para realizar um trabalho desse, nós não vamos realizar isso sem o apoio da população. Porque, digamos que eu, por hipótese, seja ganhe o pleito, vitória e prefeito. Nós podemos baixar um decreto-lei determinando isso. Mas nós não vamos ter força junto à Câmara Municipal, porque nós não temos maioria e esse decreto-lei vai ser derrubado. Então, a única coisa que nós podemos apresentar como força política é a força da população. Se a população não nos apoiar nesse sentido e não pressionar o sistema, se não se organizar, se não for para as ruas, nós não vamos atingir nenhum resultado positivo nesse sentido. Muito bem. Por último, saúde, candidato. Como reduzir as filas de espera, ampliar o atendimento da população? Sim, para começar, nós temos que abolir esses contratos temporários e as terceirizações que precarizam muito o trabalho desses profissionais da saúde. E concursos públicos, que coloquem à disposição do sistema um número mais expressivo de médicos, especialistas. O SUS, nós apoiamos o SUS, mas o SUS está sendo sucateado também pela política neoliberal que vem sendo desenvolvida tanto na capital quanto no Estado. Então, nós achamos que essa situação, ela só vai ter conserto se houver uma mudança radical na participação do cidadão porto-alegrense no que diz respeito ao poder. Esse cidadão precisa ser empoderado. E essa empoderação, ela só vai existir se nós realizarmos uma espécie de revolução. É preciso haver consciência dos problemas e coragem para enfrentá-los. E nós não temos como fazer nenhum tipo de promessa, porque nós somos, nós representamos um grupo muito restrido de pessoas e qualquer tipo de proposta que for feita por outros candidatos, ela não tem uma base na realidade. Por quê? Porque falta dinheiro. E esses recursos, eles só vão ser conseguidos em função, na nossa opinião, da suspensão do pagamento da dívida pública. Um desafio sem dúvida. Candidato César Pontes, temos agora 40 segundos para as suas considerações finais. Bom, o nosso partido é um partido de orientação marxista e de viés trotskista. que tem por objetivo a politização dos trabalhadores. Nós somos um partido classista. Queremos que haja, através dessa politização, a consciência de classe, que vai preparar, disciplinar e colocar os trabalhadores em condições de disputar o poder político através da ação revolucionária. Tá ok. Temos mais três segundos. Tá certo, tempo encerrado. Então, agradecemos ao candidato César Pontes, do PCO, que concorre à Prefeitura de Porto Alegre. Obrigada e boa noite. Boa noite. E assim encerramos, então, a nossa série de entrevistas com os oito candidatos a prefeito da capital gaúcha. Esperamos ter contribuído para o debate político e democrático das eleições municipais 2024. Obrigada. Obrigada. Obrigada.